Percebeu que os seus cílios estão caindo mais que o normal e você não sabe o que fazer, não sabe o que está acontecendo? Continua assistindo esse vídeo que você vai descobrir! Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou Cláudia Delclar, o oftalmologista e criei esse canal pra você que tem dúvidas sobre seus olhos, que definitivamente quer aprender como cuidar melhor deles. Pois é aqui que você terá as melhores informações. Então, se você acabou de me conhecer, se caiu aqui de paraquedas, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho pra você receber sempre as informações à primeira mão. Toda semana são 3 vídeos novos e venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. Um cílio cair aqui e ali é normal. Você sabe que os cílios, eles têm um ciclo natural que pode ir de 6 a 10 semanas. Então, o cílio fica por 6 a 10 semanas, cai e aí nasce um outro. Então, todos os dias é normal você ter uma perda de 1 a 5 cílios por dia. Mas então, se você está percebendo que estão caindo muito ou se você está notando falhas mesmo aí na região dos cílios, algo não está normal. E é isso que a gente vai descobrir hoje. Quais são as possíveis causas desta queda dos cílios. Mas antes, você já vai me deixando muito, muito like. E fica comigo até o final desse vídeo, que no final eu tenho uma informação super importante pra você ficar atento. A causa mais comum de queda dos cílios é a inflamação na base dos cílios. Tanto a blefarite quanto a meibomite. Você lembra do que se trata? A blefarite ou a meibomite, elas são inflamações nas glândulas de meibomios. Glândulas de meibomios são aquelas glândulas que estão aí na base dos cílios e elas produzem um meibom, que é uma secreção super importante, a parte oleosa da nossa lágrima. Então, quando você tem este tipo de inflamação, o folículo piloso aqui da base dos cílios, ele fica danificado. O ambiente fica hostil para que os cílios nasçam, para que os cílios fiquem fortes, fiquem firmes. Então, você começa a perder muito os cílios. Então, se você percebe que você tem aquelas caspinhas nos cílios ou se a margem da sua pálpebra está muito vermelha, procure um oftalmologista pra ter o diagnóstico correto e pra você tratar o quanto antes, porque esses dois problemas são problemas crônicos, não tem cura, mas existe um controle. Mas, se você deixar assim, sem tratamento, você pode ter um dano irreversível nos seus cílios. Outra situação também pode ser alergia aos cosméticos, como lápis, rímel. Então, se você mudou de marca de maquiagem e começou a perceber queda dos seus cílios, experimente trocar, porque você pode estar tendo uma alergia desta maquiagem. A terceira causa seriam os alongamentos dos cílios. Você sabe, já falei diversas vezes aqui, que os alongamentos dos cílios são aquelas fibras sintéticas de poliéster que são coladas fio a fio nos cílios e estas fibras causam a queda e a perda dos cílios por duas razões. A primeira delas seria pelo próprio peso do cílio artificial. Ele é mais pesado que o nosso cílio natural e ele pode, sim, fazer a queda e piora. Ele pode até fazer um dano irreversível no folículo piloso e você ter uma alopécia dos teus cílios. Ou seja, os teus cílios não nascerem mais. A complicação mais frequente do alongamento dos cílios é a alergia. Porque a cola que tem formaldeído, chumbo, ácido beozoico, ela pode, sim, provocar alergia e essa alergia provocar a perda dos cílios. A outra causa seriam lesões nas pálpebras, muitas vezes até malignos. O carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, quando crescem na margem dos cílios, fazem com que os cílios naquele local específico caiam. Então é muito importante você observar o que está acontecendo e procurar o seu oftalmologista. Existem também algumas doenças sistêmicas que provocam a queda dos cílios. Desequilíbrios na tireoide, como hipertireoidismo ou hipotireoidismo, podem fazer essa queda dos cílios. Também existe a alopécia areata, a alopécia autoimune, em que você pode perder os fios de cabelo, sobrancelhas e cílios. Exige essa investigação. Então, diante destas situações, se você está com essa queda nos cílios, o primeiro passo é procurar um oftalmologista, fazer o diagnóstico e descobrir exatamente o que está acontecendo. Uma dica para prevenir, básica, que você pode resolver aí da sua casa mesmo, é ter o hábito de fazer as limpezas diárias dos cílios. Aquela limpeza que você pode fazer com o shampoo neutro ou com os produtos não oleosos desenvolvidos especialmente para a limpeza. Como você faz? Com o shampoo neutro, você coloca um pouco do shampoo na palma da mão, dilui com um pouco de água e vai fazer aquele movimento horizontal na base dos cílios, tanto em cima quanto embaixo. Essa limpeza, ela vai diminuir a chance de você ter inflamações na base dos cílios, vai diminuir a chance de você ter alergia e você vai deixar os seus cílios mais fortes, mais volumosos. Agora, a última observação que eu quero fazer é que se você conhece alguém que já foi submetido a todas essas avaliações e nada foi encontrado, essa pessoa pode estar com um problema emocional que às vezes nem ela está percebendo. Existe um problema que chama tricotilomania e a pessoa, como se fosse um tique, ela começa a arrancar os seus cílios, às vezes nem ela percebe. Então, vale a pena avaliar como o paciente está emocionalmente se não é esse o caso. Ficou com mais alguma dúvida? Deixe aqui para mim nos comentários, pois você sabe, eu respondo todos eles. E se você gostou desse vídeo, se você achou que esse assunto contribuiu para você, compartilhe também com seus amigos para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!